Nesse momento, eu quero dizer a todas as pessoas que mantenham firme o pensamento, a fé, a tranquilidade. Porque tudo que está acontecendo, todo esse balanço que está tremendo todas as estruturas do planeta, faz parte do inconsciente de todos. Então que vocês possam, a partir de agora, ter mais consciência, ter mais senso de equilíbrio e saber que todos estão juntos para tudo que for acontecer aqui neste planeta.